A paz do Senhor, queridos professores! Como vocês estão, hein? Nossa, já estamos na lição 7 e a nossa lição hoje, olha, vai falar sobre o Livro de Deus, nos ensina a louvar. E os objetivos da aula de hoje, querido professor, é compreender o que é a adoração a Deus, fazer com que seus alunos compreendam o que é a adoração a Deus, fazer com que eles reconheçam que através do louvor, que Jesus é o Filho de Deus, tá certo? Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui no cenário eu montei essa ornamentaçãozinha e fica aí como sugestão para vocês também, tá certo? Para que você possa fazer na sua salinha também. Eu vou deixar tudo disponível em PDF, tá certo? E para o nosso versículo de hoje, quando elas chegarem e verem a sua salinha assim, olha, ornamentada, elas vão ficar animadas, vão querer saber o que é isso, que aula é diferente. E aí você já pode lançar a primeira pergunta para as suas crianças, né? Depois que fizer a oração, que acolhê-las, né? De perguntar como foi a semana. Aí você já vai lançando perguntas para elas, tá certo? Crianças, vocês notaram alguma coisa diferente na nossa salinha hoje? Sobre o que será que a gente vai falar hoje, hein? Pois é, sobre louvar a Deus, adorar o Senhor através de canções, de hinos. Deus, Ele muito se alegra quando a gente o adora através das canções. E aqui na nossa salinha nós temos alguns instrumentos musicais. Vocês conhecem alguns desses instrumentos? Você lança essa pergunta para as suas crianças. E aí deixa elas identificarem. Você vai contando e elas vão dizendo, ah, que é o violão, o pandeiro, a sanfona, o teclado, a guitarra. Aí você pergunta para elas, vocês têm vontade de aprender a tocar algum instrumento? E aí deixa elas falarem, tá certo? Depois você pode convidar as suas crianças para ir até o seu mural e escolher, tá certo? O instrumento que mais lhe agrada. E a partir daí você pode trabalhar o versículo, porque em cada instrumento desse tem um versículo. Por exemplo, Ó Senhor Deus, Como é bom dar-te graças! Como é bom cantar hinos! Em tua honra! Ó Altíssimo! E com esses instrumentos você pode ir trabalhando com sua criança este versículo pausadamente. Pode misturar os instrumentos, tá certo? Para que elas tentem montar o versículo. Abre a Bíblia com elas, porque é sempre importante que você faça a leitura bíblica, abrindo sua Bíblia. Vai falando e eles repetem, porque muitos deles ainda não entendem, né? Não tem o conhecimento da leitura e da escrita. Então você vai auxiliando eles e vai aprofundando, tá certo? Na explicação deste versículo. E você pode até relatar que o livro de Salmos é um livro recheado de cânticos. Inclusive, o nosso versículo hoje está em Salmos. Salmos! Olha só! Salmos 92, versículo 1. É onde se encontra o nosso versículo hoje. Tá certo? A nossa memória em ação. E aí você pode ir trabalhando, tá certo? Com sua criança esse versículo e ajudando-as a memorizar, a guardar no coração, a entender como é bom adorar o Senhor, dar graças ao Senhor. Não é? Então, depois desse momento da leitura, né? Do versículo bíblico, você... Eu trouxe aqui um recurso para que você possa trabalhar com sua criança a história de hoje, tá bom? É esse recursozinho que se chama Vira-Vira ou Cartão Infinito e na internet tem disponível também, tá certo? Como fazer esse mecanismo aqui. Mas aí, você já pode dizer, crianças, o nosso título de hoje é O Livro de Deus nos ensina a louvar. E fala mais. Estamos na lição 7. E a história de hoje se encontra na Bíblia Sagrada, lá no livro de Mateus, 21, do versículo 1 ao versículo 11, tá certo? Certo dia, Jesus estava com os seus discípulos. É. E ele iria viajar para Jerusalém. Só que ele já tinha feito essa viagem antes a Jerusalém. Só que ele queria fazer algo diferente. É. Ele queria entrar como o rei. O rei dos judeus. Aí, ele ordenou aos seus dois discípulos que estavam ali naquele momento para que eles fossem atrás de um jumentinho. Jesus, ele iria entrar em Jerusalém montado em um jumentinho. E Jesus informou exatamente como deveria ser feito. Vá lá. E se alguém perguntar, diga que o mestre está precisando do jumentinho. Aí, você pode perguntar para as suas crianças. Crianças, será que realmente aqueles discípulos obedeceram? Será que eles foram obedientes ao mestre e foram lá em busca do jumentinho? E aí, deixa elas responderem, tá certo? E, aí você vem com a resposta. Isso mesmo, crianças, olha aqui, olha. Eles trouxeram jumentinho e Jesus montou no jumentinho, foi caminhando em direção aos portões de Jerusalém. E quando Jesus estava chegando perto dos portões de Jerusalém, gente, vocês não sabem o que foi que aconteceu. As pessoas, quando começaram a perceber que Jesus estava chegando, elas foram correndo, 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 para ver Jesus Cristo. E sabe o que elas fizeram, crianças? Olha só o que foi que elas fizeram. O que vocês estão vendo aqui? Justamente, elas estavam recebendo o Senhor Jesus, olha, colocando no seu caminho as suas capas, ramos de árvores. Elas pegavam e colocavam assim no caminho para que Jesus pudesse passar. E além do mais, elas estavam adorando o Senhor. Elas estavam dizendo, Osana, o filho de Davi, Osana, o Deus dos céus. Crianças, vocês sabem o que significa Osana? Osana é uma palavra que vem do hebraico e significa salve-nos. E aquele povo todo estava muito alegre, louvando, adorando, engrandecendo ao Senhor. E eles ainda diziam mais, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. E todos se alegraram naquela entrada triunfal de Jesus Cristo, o Rei dos judeus. Crianças, este momento nos ensina como é bom adorar o Senhor. Como é bom quando a gente está na casa do Senhor. A gente deve louvar de todo o coração, porque Deus, Ele sonda o nosso coração. não adianta cantar da boca para fora, não. O louvor é a adoração. Deus, Ele vê aquele que está louvando de coração com a sua alma. Então, você pode, professor, até fazer um momento de adoração com as suas crianças. Como tem alguns instrumentos aqui, você pode louvar aquele corinho que diz, vamos louvar a Jeová com pandeiros e palmas, vamos louvar a Jeová com pandeiros e palmas aqui na terra. E assim vai, tá certo? Você pode cantar este corinho e você pode trazer para a sua aula também alguns instrumentos recicláveis que produzem som. Eu fiz aqui um exemplo, olha, desse violãozinho aqui. Isso daqui é uma caixinha de aveia invertida, tá certo? Eu quis o lado inverso dela para ficar essa tonalidade rústica, a linha que eu usei folha de crochê e para prendê-los aqui, eu usei fita durex apenas. Você pode usar, tentar produzir para ornamentar a sua salinha, também reproduzir essa sanfoninha aqui, olha, todinha de papel, tá certo? Para ela ficar mais durinha, você coloca cartolina essa sanfoninha aqui, eu vou deixar também disponível em PDF para que você possa montar, tá bom? Mas aí, é bom, professor, que você tente produzir com seus alunos e para os seus alunos alguns instrumentos musicais que produzem sons para que você, juntamente com eles, possam adorar, louvar o Senhor. E no final, você pode até fazer uma dinâmica com eles, né? Vai cantando a musiquinha e vai passando um bonequinho ou uma bolinha e quando a música parar, onde a bolinha parar, tá certo? Na criança, ela vai escolher o corinho que todos vão louvar, tá certo? Então, você pode fazer essa dinâmica com eles e ao mesmo tempo adorar o Senhor, tá bom? E como lembrancinha, olha, vou disponibilizar também em PDF esse recurso aqui, olha, de Jesus na sua entrada triunfal em Jerusalém, tá bom? E por hoje é isso, professor, espero que você tenha gostado, se gostou, comenta, compartilha e até a próxima se Deus quiser. Paz do Senhor! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar, vá na livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ. 11 120 490 00 01 86 Nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br ou nosso celular 81988832755 Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 00 01 86 E-mail contribua arroba eadalp.org.br celular 81988832755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Música Música Música